Oi hambúrgueros! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana. E esse é o canal dos Caçadores! É o rolê do Dejaí, que eu tô ouvindo! É o rolê do Dejaí, é o rolê da madrugada. Tem tempo que a gente não sabe pra comer um podrão na rua, né? Ainda mais de madrugada. Depois que a gente teve filho, acho que é a primeira vez. De estudo. Chama a vinheta, sabe de quem? De quem? Do Dejaí. O rolê do Dejaí. Teu trânsito. Como um bom x-tudo, vou colocar batata palha. Aqui tem uma parte pra você servir. Tem coisa que combina mais com o cachorro quente, mas assim, você fica à vontade pra botar até com Coca-Cola puro, entendeu? O carioca não tem soca, passa só no arroz, no arroz da grega. Em dezembro, não. Ele soca o ano inteiro. Tem aqui azeitona. Cebola. Cebola com... Acho que isso aqui é cebola com shoyu, caramelizada. Tomate, milho, alface e a batata palha. Não tem o nevô do final do ano? Esse aqui é o choveu. Você que gosta, esse é pra você. Aí você comenta. É pra mim. Quatro. Quatro, duas caíram no chão. É de chupi rosado. Isso é tradicional, hein? Saiu muito. Muito rosado. Maiorésia. Ai, meu Deus. Vou personalizar aqui o meu Bronco Burger. Olha o diferencial dele, ó. Tem uma linguiça aqui dentro, ó. Bonito, né? Linguiça, queijinho safado, uma carne muito bonita, ó. Esse molho Billy Jack, ele é bom pra caramba. Ele é como se fosse o molho do Big Bob, sabe? Juliana ficou só aqui nesse... Vou chamar de secos e molhados, né? Mas eu não. Eu amo nos molhos também. Então temos aqui, ó. Molho Billy Jack. Mostarda. Maionese temperada. Maionese normal. Ketchup rosa. E barbecue. E uns outros negócios aqui também. Daqui você vai colocar alguma coisa? Eu vou te falar, tô com vontade de pôr pasta. Eu sou obrigado a falar. Que esse programa aqui tá uma porra. A pasta eu tô na dúvida, mas é uma coisa de lei. É a batata palha, né? Batata palha tem que ter. Batata palha tem que ter. Aliás, antes da batata palha, eu vou pôr aqui um alface pra dar um verde nesse negócio aqui, ó. Vou falar que a minha vó não sabe se lavaram direito. É verdade. Tudo, né? A nossa alface, tudo. E aí, por cima, pra arrematar, ó. Vamos na batata palha. Comida de rua que esse povo gosta. Mas aí, quando eu comer isso aqui, eu vou voltar e vou colocar de novo. Vamos comer? Isso aqui. Porque te falar, eu nem tava com fome assim. Mas me deu fome instantâneo, eu senti esse cheiro. E olhar pra esse sanduichão... Eu tô com os tomagos roncando. Eu olhei pra tela da câmera e, sério, me lembrou muito, sabe quem? Caçadores de hambúrgueres made em 2016. Oi, hambúrgueros! Oi, hambúrgueros! Eu sou a Juliana. Eu sou o Paulo. E nós somos Caçadores de Hambúrgueres. Naquela época, a gente não tinha luz, não tinha microfone, não tinha nada. Gravava na raça. Batata de Marechal, gravava com um celular. E era barulho de fundo, eco, um monte de coisa. Quem é dessa época, comenta aqui. Eu sou dessa época, eu sou da época dos Caçadores de Hambúrgueres. Inclusive, vou falar pra vocês que a gente tá pra vir aqui no Quicão Lanches... Desde essa época. Desde essa época, né? E aí, a gente vai aparecendo outras coisas, vai aparecendo... Ninguém mandou a gente engravidar no segundo ano do canal, né? De gêmeos. Então a gente tá aqui, vamos brindar esse momento lindo, maravilhoso? É um momento que merece um brinde. Num batom que vai ficar até marcado no pão. Ficou mesmo, deu um beijo no pão. Sanduíche gostoso, tá? Muito gostoso. A gente tem um vídeo que me deixa feliz, é vídeo de comida de rua? Cara, foi assim que a gente começou, né? Hambúrguer, comida de rua... A gente sempre fala pra vocês, o vídeo que a gente mais gosta de gravar... Esses vídeos de comida de rua. É o vídeo que a gente sempre se sente mais à vontade pra gravar. E que a gente adora comida. E aquela comida que não dá trabalho pra comer. É o famoso comfort food. Você come achando gostoso e pra matar a fome. Agora, diz pra mim. Lanche que tem ovo é um senhor lanche, não é? Aliás, Juliana falando que o hambúrguer dela tem ovo... Faltou a gente falar quais são, né? Então, eu pedi um duplo. Ele tem duas carnes, ovo, queijo, bacon. Aí você coloca todos aqueles negócios ali. O Kikão, ele deu uma gourmetizada nesses... Quantos anos do canal a gente tem? A gente começou em 2016? 17, 18... A Nazaré contando em poucos números. A gente tem canal há seis anos. Seis anos. Porra, tudo isso? A gente dá pra criar uma criança nesse período. Mas o canal é mais velho que os nossos filhos. Caraca, o canal é mais velho que os nossos filhos. Então assim, deu uma gourmetizada. Porque quando a gente vinha aqui, foi até a minha irmã que me apresentou aqui. Mas é um gourmetizado no bom sentido, né? No bom sentido. O pão não era assim. Era aquele pão de saquinha tradicional. Pão de saquinha tradicional. Agora tá brioche. Eu acho que é uma gourmetização positiva. Sim, no caso, eles pegaram uma coisa que já era muito boa... Transformou em maravilhosa. Transformou em melhor ainda. É, o pão... Olha o meu batom, ó. Transformaram numa coisa melhor ainda, sem perder as origens, sem perder a raiz. É, não repara não que esse rosa aí é meu batom. Pode ser o ketchup também, mas é meu batom. É, o tom do batom da Juliana é o mesmo tom do ketchup rosa. Aham, pior que é. Um pouquinho diferente, ó. Tem aqui o alface que vocês já viram colocar, o molho Billy Jack. Mas também tem, ó. Linguiça, linguiça de pernil. Tem aqui aquele queijinho safado, né, que a gente adora. Eu adoro mesmo. E também a carne bonita, né? Olha que carne bonita, gente. Pãozinho brioche, seladinho, ó. Tá bacana esse negócio aqui. Mas agora eu quero provar o da Juliana. Quero saber se o Double dela com ovo, Double X todo, né? Tá mais gostoso do que esse daqui. Aqui é até um podrão raiz que a coca... É do Papai Noel. Papai Noel ainda. Deixa eu provar o teu, deixa eu provar o teu. Esse aqui, o Bronco, ele é antigo. Porque eu lembro que a gente veio aqui com o Diego, minha irmã. Antes de todo mundo ter filho... Antes de ter canal, né? É, antes de ter canal. Antes de ter canal? É. Já existia esse com linguiça, né? Esse daqui com ovo, cara, tá muito gostoso. E aquele ovo bem tradicional, que eles colocam uma forminha. E aí o ovo fica um disquinho de ovo. Não precisa aquele ovo espalhado, fica aquele ovo que é um disquinho. Gostoso pra caramba. Eu acho que já tá na hora de dar uma recarregada no teu aqui. Eu também acho, sabia. Vou botar mais coisa que eu já acho. Já vou pegando a batata para a mesa e vou aproveitando pra comer. Olha, não tá vendo que eu tô dançando aqui? Porque o podrão raiz aí também tem isso. Pagode no radinho, tá todo ali. Hoje tá baixinho porque o movimento não tá muito grande, né? Acho mais maneiro o almoço ali do outro lado. Tô comendo, cantando. Tipo, você que foi... Você tá vendo se o... Tô provando esse ketchup rosa. Ketchup rosa. Amo ketchup rosa. Heinz, desculpa, sei que a gente tem amizade, mas é gostoso, né? É gostoso pra caraca, né? Ketchup rosa... E seu valor? Esse aqui é dos mais requintados, tá? É o rosa requintado. Ele fica entre o... Tem uns que só tem gosto de açúcar e cravo. Ó, esse daí tá bonito, não tá? Bonito, né? Tá tão bonito que eu tô pensando seriamente em roubar esse sanduíche da Juliana pra mim e pedir o outro, pra gente dividir depois. Mas e aí, eu fico como? A gente pede o outro. Ah... Eu vou dar uma recarregada lá no meu também, porque o da Juliana tá mais gostoso que o meu. Então eu preciso dar uma experimentada ali. Hum... Tá gostoso pra caraca, sério. O pão já está molhado e baixo e tá uma delícia. Quando eu passar o final de semana na casa da minha avó, era tipo assim, quem vai lá no Russo comprar um completo? Caraca, que saudade do Russo comendo um completo aí. O Russo fechou, né? Felizmente. Juliana chegou, eu consegui me levar no Russo uma vez. O Russo abriu aqui na Avenida Maricá, mas ele virou restaurante. Perdi a graça, né? Pô, Russo. Agora eu dei uma turbinada, gente. O Dudu Paulo é meio artesanal gourmet. Uhum. Olha a cara, Dudu Paulo. Ficou muito estranho. Mistura de salpicão de Natal. Sabe qual que foi o problema? Fui colocar só um pouquinho de passas e aí veio muito ali no pegador. Aí caiu passa pra caramba, eu não quis tirar pra não jogar fora, tá vendo? Mas o brioche é bom, né? Bonito. É, o pão brioche é bonitão e tá fresquinho, tá, gente? Não tem aquele pão brioche que tá guardado há um tempão e fica esfarelando, não. Tem muito podrão dando de mil a zero em artesanal. Caracas! Ah, isso eu concordo. Quando a gente começou nosso Instagram e nosso canal, a gente começou focado em hamburgueria, né? Que era caçador de hambúrgueres. Uhum. Respeito a minha história. E aí começou a abrir muita hamburgueria que o cara começava a inventar demais. Geléia de bacon, você ia ver a geléia de bacon, era um troço esquisitão. Molho de não sei que lá de queijo. Farofinha de wasabi com queijinho da cabra carneiro. O quê? E aí começou a ter muita hamburgueria gourmet, como eles chamavam na época. Mas era ruim. Mas o podrão da rua é muito melhor, muito mais gostoso. Vocês concordam comigo? Hum. E te digo mais, tá? Agora, pra escancarar, eu lembro que na época a gente ficava pedra vida quando eu falava isso. Mas as pessoas com certeza amadureceram nesse tempo. McDonald's também dá pau em muita hamburgueria gourmet. É verdade. Pronto, falei, tô leve, essa galera. É muita hamburgueria gourmet que você come, paga caro pra caramba. Não que o McDonald's esteja barato, porque tá caro também. Mas a hamburgueria gourmet é mais caro ainda. Uhum. E você não sai feliz. Estava vendo o podcast da Evelyn, todo mundo pede pra gente participar, será? Aí uma menina falou, ela tava falando sobre aquele negócio que falam, calada vence. Uhum. Na verdade é uma gíria, foi muito usada na fazenda, mas é uma gíria muito antiga. Muita gente não sabe, mas é uma gíria antiga. Hum, não sabia? Então agora você tá sabendo. Muita gente achou que era uma coisa nova. Não, pô, minha avó fala isso. A Evelyn falou assim, engraçado, eu não sou do tipo calada vence. Eu sou do tipo, falei, tô leve, aí olha eu fazendo comida. Tô adorando ter televisão na cozinha, né? Boa, Evelyn, com a colher, eu também. Falei, tô leve. Preciso. Às vezes eu fico assim, ó. Não, vou ser quietinha, vou ser na minha. Acho que lá no céu, Deus fica assim, minha filha, mas tu não é assim, não te fiz assim. Não adianta você querer cortar caminho pra ser diferente. Aí o Paulo, vamos supor, tô perdendo a vida com o Paulo, normal. Ou então o Paulo tá comigo, coisa de casal, né? Ah, acontece. Aí fica assim, não vou falar nada não, não gostei do que ele fez, mas vou deixar pra lá. Aí o cérebro fala e fica leve, fala e fica leve. Aí o Paulo fala assim, vê se vocês fazem isso. Pô, o que foi? Você tá com essa cara? Aí eu... Você não tava reclamando que eu tava falando muito? Aí ele sente falta, não é? Ele sente falta, mas você quando fala muito é mais legal. Fala, então se decida. Aí eu não lembro nada não. Então, agora eu vou aproveitar pra fazer uma DR aqui ao vivo com a galera. Ah, tranquilo, gente. Todo mundo. É que a Juliana, ela às vezes fala umas horas erradas. Na hora H, sacanagem. Então eu adoro conversar com a Juliana, óbvio. A gente conversa o dia inteiro. A gente conversa sobre trabalho, sobre fofoco, sobre televisão. Um monte de coisa. Mas às vezes... Saliências, esse guardanapo aqui... Eu tô lutando com ele aqui. Ele é o raiz, porque ele só espalha gordura. Eu tô lutando com esse guardanapo, inclusive... Mas fala. Inclusive, eu tô lutando com esse guardanapo aqui pra dar um jeito nele. E aí, às vezes, eu tô trabalhando e eu sou uma pessoa que eu perco a concentração muito fácil. E aí, a Juliana fala e fala. E aí, eu tô trabalhando. Ontem mesmo aconteceu isso, eu tava trabalhando do lado dela. E ela comentando de Big Brother. Tipo, eu não tava nem prestando atenção, tava só respondendo. Eu tava assim, que absurdo! A Maria deu um balde na cabeça. Chegou uma hora que eu tive que sair do quarto. Tive que ir trabalhar em um quarto. Mas ele saiu de boas. Porque senão o meu trabalho não rende. Quando o raciocínio do Paulo já fugiu pra terminar o que ele ia falar... E eu já sei, porque às vezes é uma história que eu participei. Tô com ele há muito tempo, né? Aí a Juliana complementa. Eu complemento pra ele. Tem gente que fala assim, pô, cortou, não é. É tipo o auxílio da memória, não é? Eu sou o ginkgo biloba do Paulo, entendeu? Juliana é a minha memória. Não, eu sou a memória mesmo. Aí, outra coisa. Aí, o Paulo fala assim, vê se vocês fazem isso. Eu tô meio pé da vida. Eu falo, não, vou ser séria. Aí, o Paulo vira... Dá conta daí que vai dar mais uma recarregada. Aí, o Paulo vira pra mim e fala assim... O que é? Nada. Me fazendo de séria, velho. Nada. Aí, vê se essa frase não é clássica, ó. Não, não é nada. Assim, eu só acho engraçado... Quando a pessoa, não, não é nada. Eu só acho que... Ela vai descer tudo que tem pra falar. É claro. E eu sou bem assim. Eu acredito que a maioria das meninas também são. Que isso, gente? Fica uma montanha de batata palha do nada. Tinha uma mordidinha, mas eu quero transformar isso aqui numa coisa maior. Então, eu coloquei o molho... Eu coloquei álcool no meu cabelo. E a batata por cima, ó, pra grudar a batata. Senão a batata vai deslizando, vai caindo e vai perder. Que bom que você botou batata, porque eu botei álcool, sem querer. Hum. Agora, chega de conversa. Vamos ver quanto deu essa brincadeira? Vamos ver quanto é que deu. Ai, meu Deus, não deixa cair, não. Negócio que eu estou... Eu não vou ser, não fui eu, não. Não tô comendo, não. A gente conversa muito mesmo, sabe por quê? O quanto isso não ajuda pessoas que moram sozinhas, moram, às vezes, em outro país, tá distante da família, né? Então, muita gente fala que fica... Se sente super acompanhado, né, da nossa conversa. A gente fala assim, poxa, eu achei que era mais culinária. Não, gente, não é. É conversa mesmo. É mesa de bar com amigos. Vocês são os amigos sentados com a gente. O Paulo foi ali pagar do outro lado. Como a gente tá aqui gravando na rua, gente, não tem aquela conta, né? Que vem na coisa de couro. Na carteirinha de couro, não tem isso, não. Então, eu trouxe aqui o criantinho do cartão. Deu R$58,00. Então, foi dois hambúrgueres, né? Dois por dois. Mais a Coca-Cola. Então, quanto foi o meu? O meu foi R$24,00 e o seu foi R$22,00, né? É isso aí. A Coca custa R$6,00 cada uma. Do Papai Noel, hein? Se não for do Papai Noel, é mais caro. Então, qual que você achou que valeu mais a pena? Eu gostei mais do teu. Eu amo o X-Tudo melhor. X-Tudo, ele é tipo a feijoada do brasileiro. Tava tudo muito gostoso. Mas acho que o ovo, ele faz uma falta. Eu amo o ovo. Ele é o ícone do X-Tudo, tem que ter o ovo. Sério? Eu troco fácil qualquer lagosta e caviar por ovo. Porque ovo, caraca, só os humildes vão entender. Lembra dessa comunidade no Multifacebook, sei lá? E aí, você achou que valeu a pena o nosso quicão? Valeu, inclusive, vou voltar com certeza. E tem também que tem outras barraquinhas aqui na região, né? Que a gente vê num dia de enorme movimento. Mas que tem uns dias que fica cheio e elas abrem também. E aí, atrás do Barra Sul, gente, só você perguntar do quicão. Inclusive, sabia que tem outros estados que chama Podrão de quicão? Na verdade, parece que lá no Norte é quicão, Podrão é quicão, né? É, então... Não, acho que é Manaus, aquela região... Acho que é região Norte. Norte, é? Eu achava que era no Sul. Pelo que eu lembro. Mas enfim, se vocês gostaram desse vídeo, gente... Eu também adorei gravar esse vídeo. E vão ter muitos, muitos outros vídeos de comida de rua, como vocês estão acostumados aqui no nosso canal. Como tem outros também. Então eu vou deixar uma playlist aqui em cima de comida de rua. Vocês não podem perder, que tem só coisa maravilhosa. E a gente começou essa série lá na Batata de Marechal. Não sei nem que ano foi isso, 2016. Era jovem, né? E a gente vai ficando por aqui e... Até a próxima! Até a próxima! Vou fazer uma dancinha aqui, ó. Porque falaram que tá faltando dancinha. Mas sei que estou velha. O reumatismo, a pessoa quer fazer uma dancinha, a pessoa já não... A pessoa não consegue. Reumatismo, né? Reumatismo. Reumatismo.